E aí, meu nobre, dá uma privacidade... Oh! Dá uma privacidade aí, mano, você não tá vendo que eu tô ocupado aqui, velho? Pera aí. Pronto, agora sim, agora eu posso ter mais privacidade aqui. Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E a pedidos de muitos de vocês aí, eu decidi jogar aqui pela primeira vez um jogo dentro do Roblox aqui chamado Rainbow Friends, tá? Ah, basicamente é um jogo de terror, que logo de cara não tá aparentando ser muito de terror, né? Mas vocês sabem que o bagulho vai ficar meio atacado daqui a pouco, né? Bom, vamos começar com isso aqui já. Eu nunca joguei essa parada, nem sei do que se trata. Eu só sei que, aparentemente, a gente vai numa espécie de passeio escolar. No caso, a gente precisa entrar nesse ringue aqui pra começar a jogar. E o próximo game começa em 27 segundos. Ô, meu nobre! Pode parar de querer me colocar na caixa, mano. Eu já tenho a minha. Basicamente assim... É um pior que o outro, velho. Basicamente assim, eu tenho dois comandos aqui. No caso, eu posso me agachar com o botão C e colocar uma caixa na cabeça e virar um Metal Gear Solid cosplay aqui com o botão B. Tá? É isso. Já tô aqui no anel da partida. Vamos começar e vamos ver o que vai acontecer. Indo em uma viagem de campo. Ok. Ah, tá. É, 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 é... Era isso? Era isso? Então tá bom. Indo em uma viagem de campo. Tá bom. Essa é a história que a gente precisa ter. Vamos lá numa viagem de campo, então. Esperando outros jogadores. Ok. Precisa apertar alguma coisa pra confirmar? Acho que não, né? Eu posso apertar ali embaixo, né? Você tá vendo que tá brilhando o Czinho lá de cagar no mato, né? Mas tudo bem. Vamos esperar toda a galera entrar aqui. Se bem que já tinha jogador no círculo, né? Não sei por que que não abriu logo de cara, tá? Temos algumas opções aqui do lado também. No caso, temos o inventário. Só que, obviamente, como eu tô jogando pela primeira vez, eu não tenho nada, tá? Mas dá até pra você comprar caixa personalizada, tá ligado? O tamanho que é o bagulho aqui. Ok. Estou no passeio. As abaixadinhas ali. Mundo estranho. O que é isso? É o Hopi Hari, este pudim, mano? Oh, shit! Então, quer dizer que o motorista foi sacaneado. Ele não viu uma roda gigante ali em cima, né? Ele decidiu entrar no beco que diz que tem coisa... O bonequinho girando pra caralho. Ok. Alguém foi levado. Na verdade, todo mundo foi levado. O que é isso? A gente tá nos Jogos Mortais? Bem-vindo, eu preciso da sua ajuda. E é meu nobre? Vou ficar dando as gachadinhas aqui. Ok. Precisa me ajudar pra quê, cara? Meu Deus, tá muito alto. Tá muito alto! Ok. Meus blocos caíram. Eu gosto como ele tá traduzindo ao longo do bagulho aqui. Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta. Quem que é essa figura misteriosa? Boa sorte. É, eu vou precisar disso, né? Ok. Blockiers found. Zero de vinte e quatro, né? Então... Grimerite Talks. Hemlock Woods. Tal, que é as florestas de Hemlock. Beleza. Então, vamos achar os blocos que a gente precisa achar. São vinte e quatro, no caso, né? Ah, tem um... Ah, dá pra você se esconder nos lugares. Isso é... De fato, bem interessante. E o maluco tá pegando fogo. Oh, deixa eu ajudar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu dou uma mijadinha aqui e resolve rapidinho, mano. O que é isso? O primeiro amigo do Blue. Esse aqui é o Blue? Bom saber quem que eu já posso xingar, mano. Gravador de fita. Dispositivo de gravação de áudio original usado para dublar os amigos, né? Então, aparentemente, esses amigos aqui são... Sei lá, uma espécie de programa abandonado da TV? Tipo, uma creepypasta, mano? Os livros de esboço originais usados para criar os designs de personagens para o programa de TV de desenhos animados Rainbow Funtime Friends. Ó, meu nome, que você tá tendo... Ah, tá, entendi. Ok. Ah, não vou questionar. Trenton. É aqui que eles foram feitos. Tem coisa pra cá? Aparentemente não, né? Tudo bem, vamos achar uns blocos aqui. Né? Meu Deus. Siga as setas azuis. Ok, eu... Eu achei um lugar do subterrâneo aqui, velho. Tá, então temos vários blocos ali. Pera aí. Tem como pegar bloco com algum botão? Tinha mais de um bloco aqui, não tinha? Ai, caralho. Que isso? Que isso? Que porra é essa, mano? Ah! Meu Deus! Meu caralho de asa! Caralho, sobe! Jesus Cristo! Caralho! Isso me pegou muito surpresa, velho. Do nada, cara. Caralho, terrorzão babro, mano. FNAF e chipudem 3, mano. Qual? No escape. Você que pensa, meu nobre? Aqui, ó. Pega meu caixote aqui, velho. Ah, tem coisa... Ah, dá pra se esconder aqui. Tá, então esses locais estratégicos pra gente se esconder, no caso, né? Opa! Achei blocos aqui, hein? Como é que eu pego o bloco? Tem um... Ah, não. Esses blocos são os que já acharam. Eu tenho que trazer aqui os blocos. Entendi. Beleza. Jump me der foi encontrado. Então, no caso, a gente começa a perder os aliados aí. Um já foi de base, mano. Eu não posso ir de base aqui, porque senão eu vou virar estatística. E os caras vão rir da minha cara. As crianças de 9 anos de idade vão rir tudo da minha cara. Falando que o Gabs Lixo foi encontrado, hein, irmão? Qual é? Tá. Tem seta aqui. Ó, tem um escritório bárbaro aqui, hein, mano? Bonito, bem bagunçado. Tem um joguinho de Nintendo 64 passando no monitor. Nossa, ele tipo escala as paredes, tá ligado? Muito estranho. Pera aí. Teatro, tá. Então é só a gente seguir as setas pra voltar pro teatro. Beleza. Aqui tem coisa. Caraca, mano. Já acharam tudo, velho? Já acharam tudo? Os malucos é pro player em um Roblox, mano? Qual é, velho? Eu tô me sentindo um idoso de 49 anos e meio, cara. Puta que lá merda, cara. Eu não achei um bloco. Eu não vi um bloco. E as crianças aqui de tudo acharam, mano. Vocês são bábbro. Parabéns. Eu vou cagar aqui pra ver se dá bom, mano. Ok, então eu entendi a grande parada do game. Tem um bagulho aqui em cima? Ah, acabou. Acabou. Eu gostei como eu fiz uma ótima colaboração. Obrigado. Espero que o Blue não tenha recebido... Ah, consegui 50 moedas! Por não fazer absolutamente nada. O que é isso? É Pop Playtime? É a Mommy Long Legs Verde? Versão Shopee? Descanse um pouco. Você vai precisar para amanhã. Parabéns! Nossa, foi uma galera de base. Não foi só um não. Caraca. Ok, próxima noite em 16, 15... Ah, tá aí. Então, no caso, é uma campanha, né? Conforme vai passando, eu creio que o jogo vai ficando mais difícil. Bom, pelo menos os sequestradores foram gente boa, mano. Dá pra gente ver uma TV aqui, velho. Bota na Netflix aqui. Quero ver Breaking Bad, mano. Bota aqui. Bota aqui, por favor, mano. O maluco, ele tá se encaixotando ali na prateleira, velho. Achei interessante o jogo. Achei interessante. Por enquanto, tá interessante. Nada muito absurdo não, viu? Mas interessante. Parece que o Green está acordado. Acho que ele sabe que você está aí. É mesmo? Não precisa se preocupar com ele. Ele é cego. Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Ah, moleque. É que você não viu o basilisco do Harry Potter, velho. Aí você vai falar, não. Isso aí não muda nada, mano. Ok. Temos que achar pacote de comida agora. Temos que achar 15. Filha da puta. Deixa eu pegar pra mim. Você é uma vaga, né? É uma vaga. Vamos correr agora. Tô ouvindo uns barulhos. Meu Deus! Passar reto aqui. Ah, é aqui que tem que pôr a comida. Peraí, esses sacos aqui valem como comida? Ah, vale. Ah, então tá. Beleza. Ok. Achei dois sacos. Achei dois sacos. Já colaborei. Já colaborei. Posso... Meu Deus. Peraí. Calma aí. Que barulho. Que porra de barulho foi esse, irmão? Eu posso ficar aqui o tempo inteiro, mas... Ao mesmo tempo eu não vou colaborar, né? Cara, eu preciso muito tomar cuidado com... Opa! Achei mais um! Achei mais um saco! Meu caralho de asa. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui, né? Aí, meus nobres! Ó, tô fazendo a boa, hein? Quero mais um... Ah, eu ganho mais cinco moedas. Peraí. Eu ouvi uns barulhos daqui. Vai que ele vem pra cá. Já achamos oito aqui. Tá ótimo. Opa! Olha ele ali embaixo passando, mano. Entrou na portinha ali, velho. Ok. Temos o verde ainda, né? O verde vai ser problema. Tomara que eu não encontre ele. Tomara muito que eu não encontre ele. Opa! Mais dois sacos. Ah! Dá pra você segurar mais de um. Perfeito. Isso é mais fácil. Achei que era um por vez. Peraí. Opa! Aqui, meu nobre! Eu tenho dois sacos, meu nobre! Ah, mordei o Rick foi encontrado. Caraca, isso aí era pro player, man. Vou sentir saudade das noites de Netflix que a gente passava junto, dos games que a gente jogava. Era bom demais! Toma. Corre aqui, meu cobre! Aqui, ó! Leva o saco ali, velho! Leva o saco ali, mano. O que você tá esperando? Mano, onde que o cara foi, velho? O cara tá segurando o saco, velho. Aqui! Aqui, burro do caralho! Aqui, ó! Aqui, ó! Para de pegar fogo e vem pra cá, mano! O que é que eu mijo na tua cara, filha da puta? Vamos! Segue nós, segue nós. Vai, segue nós. Confia no pai aqui que ele é legal. Ele é nerdola legal. Ele tem óculos escuros e casaco de couro. Eu sou um nigger. É por essas e outras que eu não ajudo as pessoas. É por essas e outras que eu não ajudo as pessoas. Olha, olha o filho da puta aqui. Então ele passa reto. Ai, ele bugou! Parabéns. Acabaram. Ah, foda-se. Vamos voltar pro lobby, né? Pois é. Ó! Pois é. Esse jogo é interessante. Vamos pra próxima partida, então? Vou fazer mais uma play aqui, velho. Eu gostei. Achei interessante. Achei legal. Quando os caras não fazem bosta, eu não tenho que ajudar. Um gatinho. Que fofo, mano. Caramba, mas... Ó! É a Beyblade! Deixa eu fazer Beyblade também. Vamos lá. É a Beyblade! Que arada puta. Ok, vamos em mais uma viagem de campo. Vamos ser raptados de novo, porque... Isso aqui é interessante, né? É um jogo que não contém nenhum tipo de sangue, até onde eu sei, pelo menos, né? Então é um jogo de terror, mais family friendly, né? É o que o YouTube quer, né? Eu não posso trazer mais Friday Night Funk. Não posso mais trazer .ez. Então vai, Roblox! Tomara que o YouTube não me desmonetize, né, YouTube? Ah! Se eu me desmonetizar, se vocês estão vendo isso aqui, depois do dia 2 do 9, é porque o YouTube me desmonetizou e eu só tô postando quando ele aprovar, tá? Valeu, YouTube! Tamo junto, meu nobre. Roblox, tá? É só Roblox. Não vai ferir ninguém. Não vai ferir nenhuma criança. Não vai traumatizar ninguém. Relaxa. Fica tranquilo. Beleza? Meu cobre! Ok, vamos começar o game. Pena que não dá pra pular as cutscenes, né? O que pode ser até bom, né? Aqui, meus nobs, ó. Já sou veterano, ó. Já consigo dar as abaixadinhas aqui, ó. Já tô preparado, já tô ansioso aqui, ó. Mexendo as perninhas. Aquela roda gigante parece legal pra caralho. Parece a roda gigante de Balneário Camboriú, mano. Você já viram a roda gigante de lá? Da praia? Bonito pra caralho. Ok, vamos voltar e vamos ver o que vai acontecer agora. Eu preciso, pelo menos, tentar pegar um bloco. Parabéns de novo, velho. Eu jogar tudo torto ali é muito bom, cara. Cara, a ideia por trás desse jogo é bem interessante. Tanto que ele tá muito... Vocês viram o tanto de gente, né? Não falta gente nas salas aqui, tá ligado? O tanto de galera que tem. Meus nobres, ó. Baixadinha Bárbara aqui, ó. Te bag em você. Como é que o cara pula ali? Ok, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Mais uma campanha. Não sei quantas noites tem. Se vocês quiserem me dar dicas, me responderem aí. Comentem embaixo. Se vocês tiverem dicas interessantes. Se vocês tiverem estratégias de speedrun. Por gentileza, comentem embaixo. Quero muito saber. Vou bater o recorde mundial desse jogo agora. Só pra vocês saberem. Vamos lá. Bora! Bora, cambada de vagabundo! Vamos pegar os blocos! Cambada de otário aqui, ó. Aprenda a pegar blocos com Gabs Azevedo. Vamos lá. Aqui, vem pra cá. Ó, eu sou precoce, mano. Eu vou... Não foda-se, tá? Dá pra pegar mais de um? Dá pra pegar. Dá pra pegar vários, mano. Já tô cheio dos blocos. Aqui não tem nada, né? Ok. Já pra levar os blocos pra cá? Opa! Achei mais um. Aê, meu nobre! Tô cheio das moedas, hein? Tô cheio... 25 moedas novas. Já posso comprar uma caixa... Uma caixa gamer. Será que tem caixa com RGB aqui, velho? Qual é? Meu filho, tá falando não escape, tá? Então você não vai escapar daí. Dá o fora daqui, velho. Meu caralho de asa. Pera aí. Ok. Mano, com certeza tem uma lore muito interessante por trás desse game aqui, mas é algo que você tem que, tipo, explorar as salas e tudo mais. Eu vou virar uma caixa, foda-se. Ok, não parece ter nada aqui. Então, tá safe. Safe, safe do Beeruleibe, mano. Eu queria jogar isso no controle. Ia ser melhor ainda. Legal esse escritório secreto aqui, velho. É o escritório inexistente. Não tem nem porta. Pera. Ai, meu caralho de asa. Que filha de uma puta, velho. Calma aí. Que filha de uma puta, cara. Ok, tá safe, tá safe. Tá de boa. Tá, tô, tô. Cara, acharam 16 só, mano. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar quietinho aqui. Vou virar uma caixa aqui. E eu acho que ele não vai desconfiar, né? Nossa, tem umas correntes ali no banheiro, irmão. Provavelmente é onde ele guarda as vítimas. Eu sou uma caixa gamer, mano. Ó. Eu tenho ventilação embutida, cara. A filha da puta travou ali, mano? Pera. Cara, eu tô ouvindo os passos muito pesados dele. Ó, acho que os blocos logo aí. Ah, então tá safe, né? Pera aí. A filhinha de caixinha. Vamos lá, foda-se. A filhinha. Parece que eu tô vendo Toy Story 1, mano. A cena lá do Pizza Planet, mano. Do dude do bus. Galerinha, não tem nada aqui não, mano. Pode ficar tranqües. É, o último bloco alguém vai ter que ter achado já, né? Não é possível, cara. E aí, ô, Natcha Livre. Como é que você tá, mano? Vou ficar dando a rodadinha. Assim, eu posso ver alguém morrendo, né? Aviso. Não tenha comida além desse ponto, né? No caso, a gente não pode levar comida, porque senão a gente vai levar uma comida de rabo. Se a gente tiver comida, né? Pelo visto. Vamos lá, mano. Modo tartaruga, games. Ah, pau no seu cu, velho. Cansei de você. Cansei de vocês. Vocês são muito lerdo, cara. Vai se foder. Time bosta. O outro time já tinha terminado a quarta noite. Pera aí. Ah, tem um carrinho ali em cima. Umas paradinhas aqui. Eu só não posso morrer. Ó, alguém pode terminar o game, por favor? Vocês são burros ou vocês querem 10 conto, mano? Vocês não acham a porra do bloco? Cara, cadê esse bloco, irmão? Pô, sério que eu vou ter que fazer a boa, mano? Então tá bom, vou fazer a boa aqui. Cara, que susto. Aqui, a outra pessoa fez a boa. Mais 50 moeditas. Dá pra comprar coisa aqui? Deixa eu ver. Eu tenho 150. Caralho, é caro pra caralho as coisas. Vai tomar no seu cu. É muito caro. Não vou comprar nada, não. Vou ficar com a minha caixinha padrão, né? Esse jogo ia ser interessante jogar com os inscritos, hein? O que vocês acham de a gente pegar um dia pra jogar isso aqui em live, velho? Pra tentar zerar a campanha. Acho que ia ser bacana, velho. O canal de live. Essa aqui é a minha primeira experiência com game, né? Um jogo bem fácil de aprender. Ninguém morreu. Eu falei que vocês eram bons. Eu falei que vocês eram pro player, cara. A cautelosidade da calma leva à perfeição, cara. Porra. Ó o maluco, tem uma caixa de sanguentades, mano. Maravilhoso. Ó. B-blade, vai. Vocês fazem o que eu faço? Vocês fazem o que eu faço aqui, ó? Vocês fazem o que eu faço, meus nobres? Aqui, ó. Ó. Sai da minha caixa. Vocês fazem o que eu faço aqui, ó? Não, né? Seus otários. Ok. Segunda noite. Vamos lá. Parabéns. Ok. Que belo tempo de descanso, né? 15 segundos pra descansar, velho. Acho que ele sabe que você está aí. Ok. Se ele é cego... Se ele é cego, então não tem problema a gente ficar perto dele. Mas a gente não pode andar, creio eu, né? Porque os sentidos são aguçados, né? Quando você é cego, você tem os sentidos mais aguçados. Dá pra passar pra lá, não? Licença meu cobre. Ah, era só passar pra aqui. Tá safe. Licença, seu merda. Por quê? Por que que eu tenho que fazer o trabalho? Vocês estão... Uhuhuhu! Uhuhuhu! Se fode aí vocês, mano. Ué, cadê ele? Ele me viu. Ok, ele não me viu mais. Nice, leque! Caralho, você pula, mano? Qual é, meu nobre? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele pula, aparentemente, né? Então, se eu ficar parado quando vier o bicho verde, que eu nem cheguei a vê-lo ainda, eu acho que vai dar bom, né, gente? Eu espero que dê bom. Tem nada aqui. Porra. O que foi isso, mano? O que foi isso, mano? Duplicar o som, mano? Parecia meme do YouTube. Ó, só na lateralzinha, velho. Vou descer. Pera. Tem gente aqui? Não, pelo visto, não. É, a gente tá na entrada aqui de novo, né? Pra cá. Calma, eu tô com muita cautelosidade aqui, irmão. Tem um espaço aqui, mas não muda muita coisa. Vou voltar pro... Ué, cadê o teatro? Não tem seta azul aqui? Ali, ó. O teatro tá pra lá. Mudou o lugar do teatro? Do nada. Ou eu tô vindo do outro lado, né? Não sei. Aí, ô! Ô, pela saco do caralho! Faz a boa, mano. Ajuda a achar as comidas, velho. Você tá aí pra quê, mano? Você tá aí pra ganhar moeda? Filha da puta. Sobe daqui, velho. Caraca, mano. Maluco quietinho lá na caixa. Só quer ganhar moeda de graça, fácil. Tomara que seja pego. Tomara que seja comido pelo alien, velho. Tomara que vire janta. Tomara que tenha sido ele. Que... Sem comentários. Sem comentários, velho. Sem comentários, velho. Vou morrer, quer ver? Vou morrer quase desse vagabundo aqui, quer ver? Não lembro de ter... Não, eu vim aqui na outra rodada, mas não tinha nada, né? Eu tava até na outra missão. Mano, será que alguém achou os pacotes e tá metendo o louco? Não é possível, né, cara? Não tem nada aqui não, mano. Não tem nada aqui não, velho. Fica trans. E aqui tem? Ah, é aqui a entrada do teatro. Então o mapa não mudo. O mapa é sempre o mesmo. Eu já vi. Opa! Não lembro da gente ter passado por aqui, não. Não lembro da gente ter vindo aqui. O que é isso aqui? Você somente me atrasou. Alguém morreu lá e tá ocupando um amiguinho, velho. Bom. É um lugar bonito esse aqui, definitivamente. Um ótimo lugar pra eu morrer aqui, né? Essas tochas de Minecraft, irmão. Opa! Peraí! O que aconteceu? Por que tá mostrando? Não apertei nada? Ah, tá bom. O jogo deu a calma. Então beleza. Vamos lá. Tomara que não seja armadilha, né? Peguei um. Mano, o que aconteceu? Será que depois de um tempo o jogo mostra? Pô, não quero isso, velho. Não quero Easy Mode aqui no rolê. Porra. Peraí. Eu quero dificuldade. Quero morrer. Ok. Caralho. Sério que ninguém vai pegar aquela merda? Pô, eu já fiz muita boa aqui, cara. Opa. É pra cá. Tá. Meu nariz tá coçando, porra. Sério que ninguém vai pegar aquela merda? É sério. Ninguém vai pegar aquela bosta, não. Toma no cu de vocês todos, velho. E aí, quem vai? Vai virar caixa. Vai lá, herói. Vai lá, herói. Faz a boa, faz a boa. Vai. Vamos lá. Se eu morrer... Ah, alguém morreu aqui. Por isso que sobrou essa bosta. Vamos, meu nobre. Vambora. 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 Bora. Bora terminar essa campanha, velho. Let's go. Aê, caralho. GG, mano. 75 moedas. O que que é isso? É a comidinha dos teletubbies, velho? Ih, tem uma mão laranja aí. Cara, é a bolacha toda velha. É toda murcha. Isso é uma surpresa. Laranja saiu da sua caverna. Agora tem o laranja. Eu nem vi o verde. Talvez ele tenha cheirado a comida. Então, pra que que a gente pegou? Ok. Uma fo... Ih, foi gente pra caralho de benção. Ah, meu Deus. Gente, eu vou tentar mais uma... Oh, e aí? É o Yu-Gi-Oh, cara. E aí, Yu-Gi-Oh? Como é que você tá, Yu-Gi-Moto? Beleza, meu nobre? Aqui, ó. Vou virar uma caixa pra você, ó. Aqui, ó. Me chama de exode e me taca na mesa, meu nobre. Bora. Eu gostei do cabelo do cara. Ficou bonito, velho. E aí? Essa noite... Ai, meu Deus. É a última noite, cara. Será que dá? Depois que você consertar minha máquina, eu vou te mostrar por que você está aqui. Ok. Por que as aberturas começaram a vazar? A gente vai deixar... Nossa, a gente vai deixar a pegada, irmão. Tem que achar fusíveis agora? Puta que pariu, mano. Vou ter que fazer Senai agora. E os fusíveis são mais difíceis ainda de ver. Galera, bora fazer a boa. Ninguém morre até eu morrer. Quase fui! Quase fui! Foda-se! Minha vida toda É somente de você Meu amor Por favor Não me deixe morrer no asfalto Todo estourado Na calçada Alguém foi encontrado E foi de base De base De base Vamos ligar a máquina. Toma. Pronto. Fiz Senai. Vocês são... Vocês são meio lerdo, hein, meu nobre? Caralho, mano. Por que os caras não fazem a boa? Tem alguém batendo ali. Tá batendo aonde, irmão? Não dá pra arrancar as lâmpadas E botar como fusível, velho? No Senai funcionava, mano. É o... É o Lifehack. Lifehack Senai Games. Achei um. Achei o outro. Ok, o RNG tá bacana com nós, velho. Peraí. Caralho, ele tá por aqui. Ele tá por aqui. Ele tá por aqui. É, filha da puta. Cadê ele, mano? Aqui tem mais um. Eu tô com três. Não, peraí. Eu tô com um, dois. Galera. Me ajudem, pelo amor de Deus. Não! Qual é, meu nobre? Qual é? O que é isso? Fortnite? Como assim, alimentar? Botei. Falta um. Quem que é o corno? Que tá o último. Bota logo. Morri. Falta um, cara. Ah! Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui, não. Passou, passou. Foi embora. Foi embora. Porra, que pena. Foi embora. Dá um punhinho e vai embora, foda-se. Por que que tá batendo uma brunheta na parede, velho? Pô, parede não é lugar pra você fazer isso. Calmou, calmou. Vamos no stealth, mano. Que agora fodeu. Caralho, cadê essa porra? Fala que tá aqui, pelo amor de Deus, cara. Oxe, tem um bagulho ali. Ai, eu esconderia os do laranja. Minha nobre, vaza! Caralho, gente. E aí? Acha a porra do fusível, mano. Qual é? Ai, alguém já mais foi pego, velho. Acho que essa aqui foi uma de base, hein? Uma de base. Opa. Tá, eu achei que era ali, não é. Calma, calmou, calmou. Ai, que isso, que isso? Que porra é essa? Ih, alguém foi pego ali também. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mano, não me fala que eu tô sozinho aqui, cara. Todo mundo foi pego, só dá! Ai, meu caralho de asa, puta. Ah, o laranjinho ali, mano. Parece um castor, mano. Eu preciso correr pra lá, mano. Preciso dar o fora dessa merda, mano. Aqui eu já vim, mano. Puta, só tá eu no mapa, quer apostar, mano? Devagarinho aqui, vamos na suave. Tá, eu acho que o jogo já tá dando a cauda onde tá o bagulho, mano. Mas pra pegar agora, fudeu, meu nobre. Fudeu. É, só tem mais esse. Só tem mais esse. Ó o laranja aí, ó. Cara... Ah, é lá que ele... Ele é uma lagartinha. Não, você não vai fazer isso, né? Mano, esse cara é um idiota, velho. Vai morrer, cara. Cara, é só pegar aqui, pudeu. Parabéns. Parabéns, gênio! O quê? Isso aí é babro. Isso é babro? Isso é pro player? O teatro tá pra lá, mano. Onde você tá indo, cara? Onde você vai, irmão? Mano, eu tava pra lá. Só se ele for dar a volta no mapa, né? É, ele vai... É, ok. Ele fez uma rota melhor. Caralho, esse meu nobre salvou. Isso aí é pro player. Isso aí joga há 15 anos, mano. Puta que pariu. Finalmente. Vamos ver o que acontece, né? Eu queria respawnar, mas não tem o ponto pra isso. Espera, o que está acontecendo? O que não deveria estar acontecendo? Acabou. Morreu. O quê? A máquina está bem? Está muito escuro para ver. Ok, foi todo mundo de vez. Só sobrou ele. O veterano. Óbvio que tem que ser veterano, né? Caralho. Ah, então tem mais noite, tá? Então não é só isso. Parece que tem mais coisa mesmo. O cara beitou a gente. Gente, esse aqui foi o Rainbow Friends, tá bom? Um jogo bem interessante, bem bacana. Se vocês gostaram deste game, pode ser que eu até traga em live aí junto com vocês inscritos, tá? Acho que vai ser bem bacana também. Para tentar zerar, porque enfim, cheguei na terceira noite. Quase terminei a terceira noite. Acho que já é um bom começo, né? Gente, se vocês gostaram deste vídeo e quiserem ver mais, deixem um like, se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, ó, beijo para vocês. Valeu, fala até mais. É nóis e tchau. Tchau, tchau.